Hoje não vamos falar do main event da Salverde Season com o trintão aqui ao meu lado, porque isso já ficou para trás, mas vamos falar da PokerStars. Como é que estás a acompanhar este décimo ano da PokerStars? Não sei, não sei se vocês têm visto as promoções que a PokerStars fez, são brutais, não é? Para variar. Mas acho que todas nós já está à espera disso, não é? A PokerStars fez-nos habitando ao longo dos anos a fazer-se grandes promoções e ideias novas e diferentes e isso tudo. E acho que também aconteceu isso no décimo aniversário da PokerStars, até tudo, desde free rolls que eu também já joguei porque são bons, têm bastante valor, até o Sunday Milan com 10 milhões, não é, que acho, que deve ser o auge da promoção da Stars. Mas já lá, uma das coisas. Tu já tens o recorde do Guinness como eu? Certo, eu tenho o recorde do Guinness, recebeste o e-mail. Claro. Participaste no recorde do Guinness, tive quase para colar aquilo e pôr no Facebook ou assim, mas eu já participei num recorde do Guinness. E agora vamos ter o Sunday Storm, que deve ser uma coisa gigantesca. Porque achas que vão ser assim um balúrdio de outros jogadores? Ah, não faço a mesma ideia. O Sunday Storm, acho que nunca, acho que nem sei se fiz, já joguei aquilo bastantes vezes, aliás, jogo quase todos os fins de semana no Sunday Storm, mas acho que não sei se fiz alguma vez dinheiro naquilo, porque aquilo é um torneio enorme, sete de jogadores, é uma pequena luta campal, acho eu, aquele torneio. Por isso não sei como é que vai ocorrer este, mas como estavas a dizer, aquilo vai ter não sei quantos jogadores, qual é que é o previsto? Vai ir... Sim, mas ele normalmente tem vinte e tal mil agora. Deve ser para ir cem mil, deve ser para ir dentro dos seis dígitos e o primeiro prémio vai ser enorme, apesar de ser um torneio de 11 dólares, não é? E agora vou-vos lá para o gordo. O ano passado tivemos, penso que foram cerca de 700 portugueses no Sunday Milan especial. O que é que achas que vamos ter este ano? 750. Não, acho que vamos ter outra vez um número parecido nessa ótica, sei lá. Há muitas pessoas que quase nem jogam póker nesta altura, vão jogar só o Sunday Milan, custou 215 dólares, sempre na esperança do Euro Milhões do póker, não é? Que é ganhar 2 milhões. Se calhar é mais provável ganhar o Sunday Milan do que ganhar o Euro Milhões, se calhar é muito mais provável, claro. Sei lá, por isso todas as pessoas que sabem jogar póker e que já sabem alguma coisa sobre o jogo... Eu acho que nem precisa-nos jogar. Aliás, podes pôr-se aos 215, mas eu fico com o primeiro lugar assim tranquilo. Como? Eu vou ficar com o primeiro lugar na semana. Ah, já acho que é que primeiro? Bom, é isso. Contribui só um bocadinho para mim. Bom, está-se bem, se quiseres precisar de ajuda financeira para financiar o teu bem, estou aqui presente. Falarei contigo. Ok, podes falar comigo. Olha, só para terminar esta entrevista, tenho aproveitado para perguntar aos jogadores como é que foi o balanço de 2011? Como é que foi 2011 para ti em termos de póker? Sei lá, pessoalmente foi um ano mais ou menos complicado, mas pessoal foi bom, tipo, não foi um ano extraordinário, se calhar o ano entre eu foi melhor, mas este também foi bom, também não trabalhei assim tanto quanto isso e dentro das horas que eu trabalhei, acho que até correu bastante bem. No final do ano está sempre bom, para mim e para a sociedade toda lá do office. Por isso, quando ganham também ganham mais ou menos todos, assim uma coisa do género. Por isso, acho que está a correr bem, tipo, não foi um ano espetacular, mas foi um bom ano. Se tivesse que, se tivesse, fiz um, pela primeira vez fiz um queixo no EPT, e tive perto, tive muito gordo, podia ter dado, naquele, não deu, sei lá, próximos vão aparecer, pode ser que seja agora ainda vi-lo. O objetivo de 2012 é assim, superar-te no EPT? Certo, o objetivo para 2010 era de fazer um queixo, já tinha feito para 5 ou 6 EPTs e tive muitas vezes com muitas fichas realmente e perdi sempre, tipo, sei lá, as rei para reis, as rei para asos, com as de fora, assim uma coisa no Milamora foi surreal, perdi, já não me lembro, agora é bem. Perdi assim, alguns potes gigantescos com realmente boa mão, mas por acaso estava sempre dominado, coisas desse género. Pronto, e como é evidente, para 2011, obviamente estiver a fazer um queixo, toda a gente quer, não é? E se possível fazer melhor, mas se o primeiro que estivesse a fazer o queixo, pronto, lá consegui, até entrei bastante bem no dinheiro, não tive a falta para entrar no dinheiro, só se preciso até era gajo para fazer isso, mas tudo tranquilo. Pronto, e depois consegui fazer lá o vigésimo lugar, até com um pouco de azar no último dia. E o objetivo, claro, agora já não é fazer queixo, é tentar fazer uma EFT, fazer uma final table, já era bom. Vamos lá ver, ainda ouvi-lo, parece que os adversários são jeitosos, que ele é tudo francês, e pronto, esperemos que corra bem ainda ouvi-lo. Pronto, eu vou juntar também os meus objetivos, ver o Paulo assim numa final table. Por agora, nós vamos ver a Silver Season, e vocês vão poder ver tudo lá em casa, no live report do pacrpt.com.